E aí pessoal, beleza? Eu sou o Maicon do Jogando Muito, trazendo mais um vídeo de Planet Zoo para vocês hoje aqui no canal e com os nossos novos pavões aqui, a nossa fêmea está grávida, teoricamente é para nascer agora, cria esperada para junho do ano 3, estamos em junho do ano 3, cria iminente, olha lá, apareceu, agora que eu vi aparece um nada né, dois? Meu Jesus amado, está tudo tranquilo ainda para eles aí né? Que massa véi, é muito bom isso aqui cara, dois pavãozinhos cara, que bonito mano, é macho ou é fêmea? Vamos ver aqui, é uma fêmea, duas fêmeas, ok, muito bom porque fica mais tranquilo para o macho aí né, eles não vão acabar brigando né? Tratamento de água inacessível, ah tá, desculpe, 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 é o seguinte, vamos ver, aí, agora sim, estava inacessível gente, o mecânico nunca ia conseguir vir tratar a água né? Deixa eu ver, eu estava vendo uma coisa aqui, quanto mais educadas as pessoas estão, sobre o teu pavão e tal, sobre os bichos, melhor elas, elas gastam sabe? Elas gastam mais, precisando colocar uma lojinha de bebida, eles não estão vindo até aqui, tá vendo? Bizarro né? Não sei porquê, vamos lá, vamos tentar achar uma loja de bebida Tiff Beef é o que eu já tenho né? Não, eu tenho Lone Balloons, então eu vou colocar um Tiff Beef Gulp Soda, ok Pode ser aqui também, depois eu vou editar tudo isso aí, tá? Ahn, certo, o que a gente precisa colocar Urgentemente é algumas lixeiras, tá? Colocada mais barata mesmo Colocar aqui, colocar perto dos... Colocar igual em parque velho, tem uma lixeira sempre em perto da árvore né? Teoricamente é onde que o povo vai vir comer né? Certo Agora vamos lá, vamos colocar umas lixeiras por aqui, porque esse povo é meio porquinho mesmo, se for igual no planeta Cosserera, meu Deus O povo joga lixo pra todo lado cara Aqui Pode ser aqui E ficou de noite de novo Vai, ah, ele fica e volta já, rapidinho Tá bom, pode ser aqui Ah, tá faltando um desse lado né? Pode ser bem aqui mesmo Acho que tá suficiente, já tem bastante lixeiro né? Precisamos de alguns bancos também né? Deixa eu ver aqui, banco Não, é, não vai tá aqui né? É, instalações Aqui ó, banco, banco de parque É, não aqui né? Porque senão eles atrapalham a vista de quem tá lá querendo... Querendo ver né? Colocar de três em três assim Vou colocar uns assim ó Aleatórios É, aqui não pode ter né? Porque é bem onde tá os... Os bichos Um, dois, três, opa Pesquisa veterinária está pronta É a do pavão, beleza Deixa eu ver aqui o que a gente pesquisou Mais 50% pra... pra educação né? Nas televisões e tal Beleza, tem um aqui, deixa eu ver E não tem nenhum nas antas né? Eu acho que eu vou colocar Pesquisa mecânica né? A gente também tá precisando disso Energia, lanchonetes Instalações dos funcionários Barreiras Temas Temas Hum, por enquanto não adianta eu pesquisar tema Nossa, que caro, eu gastei muito dinheiro nisso Tá, vamos pesquisar novas... Lanchonetes não Eu queria na verdade Lojas de souvenir aqui ó Beleza, ótimo É isso que eu preciso Vamos ver se esse povo gasta cara ó Coloquei as lojas lá ó Já foram lá todo mundo Ela tá muito cansada hein Eu vou colocar mais um tratador cara Eu sei que é muito gasto né? Mas Infelizmente no modo desafio é assim cara Ou tu gasta ou tu gasta Carga de trabalho alta Essa também... O mecânico também tá ficando cansado hein Eu vou pegar mais um mecânico E colocar ele pra descansar já já né? O outro Segurança tá tranquilo Não tá com muito... Tá 500 por ano com comida É bastante coisa Deixa eu ver aqui se já lucrou alguma coisinha Tá 5 né? Eu vou aumentar tá O preço do gulpir Deixa eu ver Primeiro você tem que ver a satisfação dos caras Tem uma lanchonete do seu lado cara O preço do ingresso... O ingresso tá um ótimo preço Deixa eu pegar esse aqui que acabou de comprar Não tem muito o que ver nesse zoológico não né? Acabamos de começar Bom... Eu vou aumentar o preço do gulpir Vou colocar 10 tá? Gulpir Tá... Eu vou colocar gulpir light Gulpir normal E o gulpir light só tá? Não vai ter os outros Porque... O que que acontece? Pode ter gelo Normal Beleza 10 reais Aqui também 10 reais E o condimento gelo Ótimo Beleza Vamos ver se vai dar lucro isso aí Esse aqui é o que? Esse aqui é o chief beef Certo? Temos dois... Bife gigante Vai ser 16 E esse aqui vai ser 12 Condimentos Porque daí eu posso colocar mais condimentos Tá vendo? Pickles não Mostarda Ketchup Queijo Beleza Tá vai Coloca tudo Vai Cadê pickles? Ok Muitos não Muitos não Normal Normal Recomendo você fazer isso no seu parque sempre Tá? Cuidado de tudo isso aqui Se você gosta de gerenciamento né? Senão você vai ter que jogar no modo Sandbox Se começarem reclamada Aí a gente coloca muitos Tá? Normal Normal Certo E vamos aguardar pra ver o que que acontece Vamos ver se eles reclamam do preço Agora você É os balões Beleza Tem vários Nossa Tem bastante tipo de balão hein E tá dando prejuízo Então vamos lá Deixa eu ver aqui Eu vou tirar esse balão de 50 Adoção normal Vou tirar o adoção grande Vou deixar só o adoção normal Vamos ver se Se diminui os gastos Tá? Certo Não tem nenhuma notificação por perto Ainda Beleza Agora Posso começar pensando no próximo habitat Né? Mas a gente tá tendo muito gasto Cara Meu Deus do céu Esse modo é bem complexo Tipo né Ele é complexo Porém ele O problema não é a complexidade O problema é ele levar muito tempo Pra você começar a ganhar um dinheirinho Tá? Aqui ó Impacto negativo Tá? Tá vendo aqui Ele tá nesse caminho Nessa parte vermelha Ele tá impactando os visitantes Tá? Mas por enquanto Como não tem visitante passando aí Tá tranquilo Vai Aumenta a velocidade Pode descansar amigão Por que tu não vai descansar? Você tá preso aí? É isso? Então pera aí Eu acho que é isso cara Não é possível Não Eles andam por tudo Aê Ele tava preso cara O cara tava sofrendo Pro resto da vida aqui Deixa eu ver Ó Tá ali o cara É uma mulher É a Olivia Beleza Bom Agora temos duas salas Não tem problema Deixa eu tirar essa então Tem alguém aqui? Tem três aí Nossa Pode ficar Gente Tem muita coisa Deixa eles descansar um pouco Que a coisa tava forte mesmo E ó lá Não é que nasceu a antinha mesmo cara? Ah Que lindinho velho Mano É muito bonito Olha aí só Pera aí Cara É um bicho bonito demais velho O filhote disso cara Olha E ela tá procurando comida Deixa eu ver então Nada Tá de boa Aê Seleciona a anta A anta pai Tá gordona né Tá bem gorda A gente pode colocar uns brinquedos né Ah tá Marcador de cheiro de sangue Vamos colocar um desse né Já que a anta gosta de cheiro de sangue Eu não sabia disso Que estranho O que que isso faz será? Não faço ideia tá Colocar um irrigador Pra melhorar a A vida delas Vamos olhar até as pessoas né Isso porque eu não podia gastar né Ah será que molha as pessoas aqui? Deixa eu ver É É dá uma certa molhada até né Vamos ver as nossas lojas Se já deram algum lucro Ahm Que Ó 500 500 hein Você 1816 Funciona ou não hein Esse período 27 Não tá dando lucro O Gupi O Gupi não deu lucro Então Beleza Tá vendendo tudo Vamos ver se tá dando lucro Agora tá dando lucro Muito bem É o que vai dar dinheiro Pro nosso parque aí tá Tá tranquilo É O que eu quero pôr É uma máquina de sacar dinheiro Cadê Isso mesmo Vamos colocar ela aqui ó Eu vou colocar outra Deixa eu ver Tá pode ser aqui Opa Deixa eu dar um pause Que acelerei demais as coisas Pesquisa concluída Parabéns Você descobriu uma nova loja Ok Muito bom Muito bom Uma nova loja Tá vamos deixar ela pesquisar o Hats Fantastic Muito bom Muito bom É a loja de chapéu Vamos ver aqui Pera aí Beleza A última pesquisa das antas né Isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo Última pesquisa veterinária Que massa velho Olha lá Recompensas com lucros da loja Muito bem Agora precisamos Tem pelo menos 300 visitantes Tamo com Não Tamo na metade disso Vamos lá Terminou mais uma pesquisa Cara Tamo com tudo hein Tamo com tudo Essa gameplay aqui tá Aí Terminamos todas as pesquisas da anta Certo Agora vamos fazer a do pavão Com o tempo os brinquedos perdem a quantidade Ah Tá Remova temporariamente o brinquedo Ah Entendi Não é por mais Ô gente Sai desse filtro aí Aí Entendi Não é por mais É tirar o brinquedo Muito bom Não sabia disso Cara Esse jogo aqui é exigente de quem joga hein Você tem que ficar de olho nisso toda hora Certo Opa Foi embora Relatório pronto para consulta É A limpeza tá ok O nosso único problema é a educação tá A gente precisa adicionar mais Talvez alto-falantes Tá vendo Eu tô gastando bastante dinheiro Tô ganhando algum dinheiro Tô Mas tô gastando muito Pelo menos as lojas estão me mantendo tá No próximo vídeo o que a gente vai fazer então Vamos colocar o Lone Balloons Lone Balloons não É O do chapéu né Pra ver se dá mais dinheiro né E fazer algum habitat pra outro bicho aí né Beleza gente Valeu Aquele abraço Logo logo tem mais e Tchau tchau